Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Bitdown, hoje tô trazendo aqui um vídeo pra vocês, tá ligado? Foi mal a demora aí galera, eu fiquei sem PC, ocorreu uns imprevistos aí que eu acabei ficando sem PC e agora tô trazendo aqui de volta galera um joguinho muito fera pra vocês aí é um PUBG grátis pro PC mano, esse jogo aqui é muito da hora mano, Rules of Survival dá pra você jogar no celular também, você tem que ter ele instalado no celular pra conseguir jogar e eu vou tá deixando o download dele aí na descrição pra vocês baixarem mano, é muito da hora mesmo aí pra quem não tem PUBG, pra quem não tem um PC que roda PUBG, é muito da hora mano dá pra você rodar esse jogo aqui num PC sem placa de vídeo só no processador, é isso aí então galerinha, vamos pro vídeo e fica ligado no canal agora que vai ter vídeo sempre, vamos né? então galerinha, já tamo aqui na tela de loading, tá ligado? mano, esse jogo é literalmente muito parecido com o pub cara, tipo, é numa ilha também, tá ligado? tem todos os lugarzinhos aí ó, Bitter Lake, que é o laguinho aqui tem a Eco Valley, que é isso aqui mano, Mass Out Factory dá pra você marcar igual o pub, tem essa bússola lá em cima igual o pub mano, esse jogo é literalmente um pub free to play cara ali a gente vê que falta 4 segundos pra iniciar o jogo e a gente vai começar ó, tem 118 players lá no canto direito superior, vocês conseguem ver ó, 118 left né, então tem 118 players aí pra gente jogar na partida então vamos escolher algum lugar pra cair aí e é isso aí então galera, já caí aqui mano, e esse jogo, o da hora dele é que você pode jogar junto com os pessoal que tem celular mano, se você tem só um celular aí, mano, você pode jogar esse jogo com os outros players que tem no PC óbvio que eles vão ter um pouco de vantagem, né? mas você com o celular também não é muito pouca vantagem não é só se acostumar que eu já morri pra bastante nego aí que os cara usam o celular e tal pra pegar os itens é a mesma coisa, é só chegar e clicar F aqui, ó mano tem energy drink, tem bala, tem panela, tem... é tudo igual ao pub, mano esse jogo aqui é um pub de graça, tem o alt pra você olhar pros lados olha aí, tem um coisinho ali, ó tem um level 2 helmet, o meu... o meu... cadê o meu helmet? onde é que eu levo o helmet? eu não lembro onde é que eu levo o helmet aqui, ó, o meu já é um level 2, então não precisa dá pra se agachar, dá pra deitar, dá pra fazer de tudo aqui vamos pegar uma frutinha tem uma outra granada level 1 helmet eu não quero não quero essas coisas, eu quero achar uma arma, mano eu quero achar uma arma pra sair matando todo mundo uma coisa que eu não percebi ainda nesse jogo é se tem carro ou não, cara se tem carro ou não eu realmente não sei dizer pra vocês, tá ligado? mas... se tiver carro vai ser uma coisa bem da hora porque... porque é realmente um jogo bem leve, bem de graça, assim que vai ter carro, né? vamos ver o que tem olha só, achei arma pra caramba aqui achei 3 armas de uma vez só eu vou pegar MP7 e vou pegar tudo que tem de munição agora eu não tenho mais espaço porque eu enchi todas as munição, velho o que eu vou ter que fazer agora, velho? tô sem munição pra nada, tá ligado? tô sem espaço pra nada, na verdade vou tentar pegar a bala de rifle aqui peguei tentar recarregar as duas armas é isso aí, recarreguei as duas armas aí, peguei um negócio pra nosso MP7 e agora vamos indo olha só o que tem aqui tem mais munição de MP7, vamos ver vamos pegar mais não dá, a gente não tem espaço então vamos continuar indo assim a gente tem 30, 60 e 30, 15 de bala tá tranquilo, bem tranquilão mesmo vamos dar uma olhadinha aqui no mapa nossa, a gente tá indo pro lado errado vamos marcar aqui pra cá e vamos ir pro lado vamos lá pra cima, tá ligado? rifle ammo, a gente não pode pegar vamos indo tranquilo aqui daqui a pouquinho a gente acha uma mochila e é isso aí ali galera, tem um cara ali eu vi ele atrás desses troncos aí mano, tem um cara bem ali olha ali olha aí mano aê galerinha, consegui matar ele consegui matar, vamos ver o que ele tem vamos ver o que ele tem mano ali tem um colete que eu não tinha ele tem umas coisas aqui pera um pouquinho aí galera aí galera, voltei olha, tinha uma Desert Eagle também tinha uma mochila que vai ser bem bom pra nós pra gente pegar as munições e é isso aí mano vamos continuar a nossa jornada aqui no nesse joguinho aqui que é bem da hora vocês viram que ele já equipa a mira que você acha, né? aí é só mirar, tá ligado? meter tiro todo mundo e é isso aí mano olha, tem um Vertical Fire Grip aqui vou pegar aí ó, ele já coloca Feated to M4A1 Rifle agora eu já tenho um rifle aí pra um Vertical Grip aí pra minha arma a gente tá indo pro lugar certo a safe vai fechar aqui pra nós e tá tudo sob controle aí galera achei mais um carinha off lá, tá ligado? vamos tentar matar ele daqui ó nossa mano matei dois já e ele não tava tão off não vamos lá ver o que ele tem ó, e ali eu acho que é um carro que dá pra gente usar vamos ver o que ele tem e vamos tentar pegar o carro olha a panelinha na bunda igual do club igualzinho nossa senhora caralha mano fui atropelado aqui caceta galera olha o cara aí de moto mano é isso aí que nem eu falei pra vocês ó, matei dois aí fiz 16 pontos tá e é como eu tinha falado pra vocês mesmo dá pra pegar carro dá pra fazer tudo aí dá pra fazer de tudo ó e você vai acumulando moedinha também pra você e você vai aumentando o seu elo também ó bronze 3 eu tô você vai melhorando o seu elo vai melhorando no jogo mano esse jogo aqui é melhor que pub mentira não é melhor que pub não mas ele tem muita coisa aí pra competir com pub claro né um jogo bem inferior em relação aos gráficos e jogabilidade número de players mas ele tem muita coisa ó ele tem a loja dele aqui tem várias coisas também ó dá pra comprar evento de natal ó dá pra comprar um monte de coisa vamos tentar voltar aqui no back tem atividade aqui ó tem os campeonatos mundiais tem um monte de coisa aí que dá pra você que dá pra você comprar tem os ranks né olha aqui os cara ouro tá ligado ó dá pra jogar duo dá pra jogar squad também galera é um jogo completo aí que tá tudo aí pra dar certo tá ligado um jogo free to play diferente do pub e é por isso que eu fiz esse vídeo porque muita gente não sabe que existe um jogo assim além do fortnite né mas sim galera agora tá vindo bastante jogos desse tipo assim nesse estilo entende então é mais ou menos isso galera esse vídeo ficou meio rápido mas é pra ser mesmo só pra mim dar uma demonstração do jogo se você gostou do vídeo então galera já vai deixando o seu like não se esqueça de se inscrever mostrar pra todos seus amigos esse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho quando você se inscrever e é isso aí mano não se esquece de ver meus outros vídeos também que tá cheio de vídeo aí no canal agora o canal vai voltar com tudo cheio de vlog cheio de gameplay cheio de tudo galera e é isso aí valeu fui um grande abraço e aí Obrigado.